Meditações para todos os dias do ano. Santo Afonso Maria de Rigório. Quarta semana depois de Pentecostes. Quinta-feira. A Santa Comunhão nos faz perseverar na graça divina. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. João 6, 55. Sumário. Como o pão terrestre sustenta a vida do corpo, assim o pão celeste da Santíssima Eucaristia sustenta a vida da alma, fazendo-a perseverar na graça de Deus. Mas, é este o efeito principal do Santíssimo Sacramento. Alimentar a caridade e comunicar à alma grande vigor para progredir na perfeição e resistir a todos os inimigos. Se, pois, desejas a graça preciosa da perseverança, resolve comungar frequentes vezes com as devidas disposições e nunca deixar de fazê-lo por qualquer negócio terrestre. Que negócio pode haver mais importante do que o da salvação eterna? 1. Quando Jesus visita uma alma pela Santa Comunhão, lhe traz todos os bens, todas as graças e especialmente a graça da Santa Perseverança. O efeito principal do Santíssimo Sacramento do Altar é alimentar com este sustento da vida a alma que o recebe, comunicando-lhe grande vigor para progredir na perfeição e resistir aos inimigos que desejam a nossa morte eterna. Por isso é que Jesus, escondido no Sacramento, se chama Pão Celeste. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Como o pão terrestre sustenta a vida do corpo, assim este pão celeste sustenta a vida da alma, fazendo-a perseverar na graça de Deus. Com esta vantagem, porém, o pão material sustenta e prolonga a vida do corpo até certo ponto e detém a morte só por breve tempo. Por muito que alguém se alimente, afinal, há de morrer. Ao contrário, Jesus disse que, se a alma se alimentar devidamente com o pão eucarístico, viverá eternamente e nunca mais estará sujeita à morte espiritual que consiste na perda da graça. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Numa palavra, a comunhão, como nos ensina o Santo Concilio de Trento, é a medicina que nos livra dos pecados veniais e nos preserva dos mortais. E Inocenso III acrescenta que, pela sua paixão, Jesus Cristo nos livra dos pecados cometidos e pela Eucaristia dos que podemos cometer. Pelo que diz São Boaventura, que os pecadores não se devem afastar da comunhão pela razão que forem pecadores. 2. Se desejas obter a graça preciosa da perseverança e assegurar a tua salvação eterna, resolve-te a comungar as mais vezes que te for possível conforme o conselho de teu diretor e a nunca deixar por causa de algum negócio terrestre. Lembra-te que não há negócio mais importante que o da salvação eterna. Se não pertences a uma ordem religiosa e vives no mundo, terás ainda mais precisão de te aproximar de Jesus Cristo porque está exposto a tentações mais graves e corres mais risco de cair. Não basta, porém, só o comungar. Se queres tirar proveito da comunhão, mister é que a recebas com as devidas disposições. São Luís Gonzaga empregava três dias em preparar-se para comungar e outros três dias para dar ações de graças ao Senhor. Por isso é que se tornou santo. Infeliz de mim, ó Senhor, por que me queixo da minha fraqueza ao ver as minhas quedas tão frequentes? Como podia eu resistir aos assaltos do inferno, afastando-me de vós, que sois a nossa fortaleza? Se me tivesse chegado mais a Santa Comunhão, não teria sucumbido tantas vezes diante de meus inimigos. Para o futuro não há de ser mais assim. Em ti, Senhor, esperei, não serei jamais confundido. Não quero mais fiar-me em meus propósitos. A minha esperança sois vós, meu Jesus. Vós me deveis dar a força para não recair no pecado. Eu sou fraco, mas pela Santa Comunhão me tornareis forte contra os meus inimigos. Meu Jesus, perdoai-me todas as injúrias que vos fiz e que agora detesto de toda a minha alma. Antes quero morrer do que tornar a vos ofender. E pela vossa paixão, espero que me ajudarei a perseverar na vossa graça até a morte. Em ti, Senhor, esperei, não serei jamais confundido. É o que com são boa aventura, vos digo também, ó minha mãe Maria. Senhora, em vós ponho todas as minhas esperanças e não serei jamais confundido.